E aqui estamos de novo. Já temos aqui duas mensagens para ler. Nico lembre-se, se quiser ganhar dinheiro pode chamar para trabalhar como taxista. E a outra é do Little Jacob. Aqui há de novo Nico. Eu estou numa boa aqui com um real Batman. Ele é um cara esperto, venha-me ver. Ok. Então vamos lá. Ver o que nos espera. Agora aqui um carrinho. Ahhhh... Vamo lá. Bora aqui este carrinho. Olha aí para fora pá! É melhor formos aqui no mapa. A localização do Little Jacob. Eu alterei aqui um bocadinho as definições da cor do jogo. Já tivemos uma missão ali para o Brucey. Mas vamos jogar agora ali uma mensagem do Dimitri. Mas vamos jogar agora aqui um snooker aqui com o Jacob. Bora bacana. Let's go Star. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá Rasta. O que é o Jacob? É bom para ter um tempo de qualidade com o cara. Você vê? É. Não é todo trabalho, não é? Nós temos que acessar de tempo para ver como o mundo vai virar. Você sabe? Eu acho que. O mundo não vai te ver. Faz você pensar que tudo acontece quando tudo acontece é que o son vem e vai ter um bom tempo. Você vê? Eu espero que sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. What the hell é o time quitter! Então se bornenta aqui dele. Os trabalhos invocでも pretty. Não faz拜拜 거 meses. Vamos lá, rapaz. Os trabalhos Belenci bigarnos para eu beberwięco. Não faz isso aqui. Superaggio της. Que alegria é a água para tu jogar? Uh! Isto não vai ser nada fácil! Espaço para ajustar! Ah, caramba! Vê! Toma! Tchau, pai! E aí, eu pinto o gajo! Com licença! Com licença! Sim, isso é tudo! É minha turno, não é? Sim, sim. Entra! 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 Eu cheiro! Agora vamos acabar com o jogo! Já me dá uma mano! Ok, ok! Aqui pareceu-me ser safe, não? Ih, este carro está o que é mágico! A coisa é! Respec-te! Sim! Então vamos ali! Temos aqui duas missões! O Dimitri! E o Brucey! Nós estamos ali! Se calhar o mais rápido! Mais rápido que está o Brucey! Mas eu quero ir fazer aqui o Dimitri! Agora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fica! Caralho! Não... Mas este carro... Não trava! Tudo bem, meu irmão Niko, como você está indo? Tudo bem. Você e o badmão não tem mais trabalho que você precisar de ajuda? A engraçada é que você deve mencionar, meu irmão. O badmão é o direito de ver o que você está fazendo para ir e ir e ir. Você quer saber se você quiser levar um pacoteco de pessoas para várias pessoas e coisas na cidade. 20 anos atrás para você, sabe? Isso é bom. O que você está fazendo no vermelho? Com tudo. O Mestre e o Molotov Dimitri Ei Sit down O que é o problema? O que você acha? Micael, Mestre Faustin Estão colocando uma escolha Matar seu melhor amigo ou morrer O que você faz? E não há caminho? Não agora Não depois que você matou o filho Petrovic Você não tem uma família? Você pode ir!